Gente maravilhosa, chega mais porque hoje é um treino pra trabalhar suas costas, deixar suas costas mais maravilhosas e também pra quando você for fazer um treino de perna, acontece com você? Você vai fazer um treino de perna e começa, ai meu Deus, que dor, que dor, que dor vai melhorar seu treino de perna, seu agachamento, que vai te ajudar a fortalecer toda essa musculatura só que hoje a gente vai misturar um pouquinho de pilates pra você que fala que não gosta de pilates pra ela ficar mais dinâmica vai ter um tiquinho de musculação no final, as duas coisas mescladas, bora! Pilates combina com musculação, Léo? Combina, super combina, estamos aqui pra provar isso É, pra todos os gostos, é uma aula pra todos os gostos, às vezes você fala assim Ai, pilates, fica aquele treino de respiração pra lá, respiração pra cá, não gosto muito mas pilates traz muitos benefícios pra saúde, Léo é professor de pilates e a gente já fez alguns treinos aqui com pilates e vocês gostaram bastante, pediram mais então hoje a gente vai ter essa mescla, pra você que quer um treino um pouco mais dinâmico, né? Exatamente Aí a gente vai usar um colchonete, que tá aqui embaixo, e dois pezinhos, que podem ser duas garrafinhas de água podem ser garrafa de amaceante, o que você tiver aí na sua casa, tá? Só não esquece de curtir, tá? Aqui embaixo tem aquele dedinho esperto apontando pra cima e a gente só vai começar a aula se você curtir Eu espero Vamos esperar Ai, curtiu já, né? Pronto, olha lá, eu vi, daqui eu ouvi, eu ouvi Vamos começar, gente? Ó, Léo vai dar pra mim essa primeira sequência de pilates Ele vai Combinado Me guiando, guiando vocês E aí depois a outra sequência a gente faz junto Isso, a segunda parte, a gente vai precisar do pezinho daí Então tá Barriga pra baixo, Léo? Isso, então, deitar, barriga pra baixo Vou soltar o timer na hora que você mandar Beleza A timer vai ficar na tela, gente Tranquilo Ó, pernas alongadas e braços alongados, né? Isso, pode estender aí A cabeça você vai deixar confortável Dica importante, tenta não forçar Ficar olhando pra cima Pra forçar seu pescoço pra trás, tá? Acha a posição Se ficar com ela apoiada a testa no chão, ok? Se quiser virar um pouquinho pro lado, mais confortável Pode também, tá? Só não vale subir, forçar pra trás Pode soltar? Pode soltar Carol deitou Tudo mais devagarzinho Por isso é um minuto e meio, tá? Que a gente programou Como é pilates, também a gente vai introduzir a parte de respiração Pra você entender Elevação Você vai subir e tirar seus braços do chão Sobe e desce devagarinho Pé fica no chão ainda? Por enquanto pode deixar os pés no chão Ó, aqui, óbvio que a cabeça subiu Porque subiu todo o tronco, tá? Mas não força o seu pescoço Tenta manter os seus braços Mais ou menos aqui alinhados com as suas orelhas Com a cabeça Olha a respiração Inspira quando subir Solta o ar quando descer Esse trabalho Fortalecimento aqui das suas costas, tá? Por isso que o quadril a gente tá mantenendo aqui no chão por enquanto Gente do céu, pega, hein? Inspiração Você sobe Segura um pouquinho Sente Solta o ar Desce na hora de relaxar De novo Olha a inspiração Tá pressionando sua caixa torácica Então, aí, melhora ainda mais a sua respiração Enche o pulmão E solta na descida Uma coisa legal de falar É que manter o abdômen contraído Também ajuda a trabalhar mais a musculatura Se você ficar muito relaxado Você vai ficar com o bumbum assim Meio solto As costas meio soltas Se você contrair um pouquinho o abdômen Você vai conseguir subir um pouco mais, né, Léo? Exatamente Eu sei Eu acompanho a Carol Ela já falou várias vezes Core Que é o centro do corpo Quanto mais fortalecido Ajuda a trabalhar as extremidades Exatamente isso O abdômen tá ativado Ajudando a trabalhar aqui As costas, tá? Então foca nisso E aí, nunca esquecendo da sua respiração Caramba, gente Poxa, o ar tá acabando Fazer uma gargazinha assim é babado, hein? Isso De novo Isso Só mais um, Carol Subiu inspirando Ai, agora relaxa E agora? O próximo é parecido A variação é que quando você subir Você vai permanecer em cima Vai puxar os seus braços Lá atrás das costas Isso aqui? Então sube exatamente O tronco elevado E volta Aí você dá aquela pequena descida Pra relaxar Sobe Isso Respiração E vai Tudo ativado O abdômen tá ativado As costas nesse momento Tá super ativada Quando você faz essa puxada lá atrás Respiração nunca prende o ar E volta É isso Puxou O mais alto que conseguiu subir o tronco Lembrando que tá subindo a cabeça Mas não tenta levar o tronco com a cabeça pra trás Vamos achar uma posição mais Você pode ver isso, tá? Isso Porque as vezes a gente quer jogar a força, né? Pra dar aquela roubadinha A gente meio que joga pra trás Pra puxar com a cabeça Não é isso, gente Jogar pra cima com a cabeça Não A cabeça tá vindo Isso Foca Mais no 12 Exatamente E desce Puxa Dá pra ver aqui, ó Carol, a gente percebe bem a musculatura que ela tem Tá contraindo Fica bem bacana Tô sentindo até embaixo Tô tendo a lombar É, a lombar vai pegar um pouco Por causa dessa hiperextensão da sua coluna Caramba, gente Que é o ponto Onde tá a maior flexão A hiperextensão É onde vai sentir também um pouquinho Ai Tá acabando, Carol Pode ser que amanhã dê uma dorzinha de leve, sabe? Porque tá pegando e trabalhando Fibras musculares diferentes Principalmente pra quem não tem o hábito de trabalhar assim Com pilates Com exercícios um pouco mais lentos Usando mais respiração Nada que um bom alongamento depois ajuda E agora a gente vai mesclar Com um pouquinho de força Vamos ajoelhado Fazer um serrotezinho Bora Então, ó Aquele seu pezinho Pisa na frente Posso ficar aqui? Acho que vai ficar bom Pode Inclina o corpo à frente Segurando o peso com a mão contrária Na perna que tá na frente Inclina E rema Na verdade a gente chama isso aqui de serrote na musculação Vou fazer do outro lado, Léo Eu pra mostrar Aí eu faço aqui, ó Pra mostrar pra galera Puxei e voltei Puxei e voltei O corpo inclinado, tá gente? Aqui, ó Cotovelo lá em cima e alonga Em cima E alonga Vamos fazer devagar Pra tentar seguir essa linha De trabalhar Um pouco mais lento Percebendo cada partinha do seu músculo que tá em ação Cotovelo lá em cima Esmaga E volta Eu tô dando risada Da Didi que tá passando aqui Dando risada pra mim Ai, gente, eu não aguento E dando tchau ainda Achei que ela já tava se abençoando Continua, gente Puxa E alonga Puxa Ai, mais 30 segundinhos só Ai, 30 segundos infinitos É que eu quero você devagar Lento E aqui Você também contrai o abdômen Também deixa ele trabalhar Você vai sentir mais essa lateralzinha aqui em ação, tá? Deixa o abdômen trabalhar o tempo inteiro do seu treino Ele é o centro do seu corpo Ele te ajuda a manter essa estabilidade 13 segundos 12 11 O Léo já tá abrindo o bico aqui Tô gostando desse treino, né? De combinar O fortalecimento das costas Tá ótimo, tá pegando aqui Caramba Uh! Outro lado Senhor Põe o outro pé Lembra do seu pé retinho Apontando pra frente Inclina só o corpo Um corpo Um pouco O corpo pra frente E volta pra remada Eu vou mostrar uma coisa errada, tá? Que acontece? Continua Vou mostrar no Léo O Léo tá fazendo certinho, né? Ele tá puxando o cotovelo pra cima, pro teto E tá levando o peso Mais ou menos aqui na linha das costelas Eu já vi gente fazendo isso aqui na academia Puxando o peso aqui, ó Se eu fecho, eu perco essa amplitude aqui, ó Verdade Então, cotovelo lá nos 90 Ai, lá nos 90 eu gostei Tipo, anos 90 Isso Eu também gosto, hein? Adoro Ó Inclina o seu corpo Lembra de levar a mão pro chão Dá amplitude pro movimento Faltam só 25 segundos Ai! Quando a gente faz com um minuto e meio Parece... Não vai, né? Por isso que você tem que fazer devagarzinho A gente só colocou o tempo um pouco mais longo Pra você fazer com mais consciência corporal, tá? 10 segundos, meu povo Força, força, força Puxa em cima e volta Lá no alto, alonga E agora tem mais um movimento Que eu amo de paixão E que é... Esse é desafio, hein, Léo? Fala sério Vamos lá Fica de joelhos agora Segura seu peso, sua garrafinha aqui, ó Na lateral Pode apoiar o bumbum no calcanhar Pra te dar estabilidade Trava o abdômen Alonga os dois braços Puxa lá atrás Alonga Carol, eu tenho problema no ombro Eu não consigo fazer essa puxada aqui Quando você puxa atrás Realmente Você joga um pouco o ombro pra trás, tá? Mas aí você consegue... Não, Léo, assim, ó Descendo assim, ó Ah, aberto É, abertão Eu falei assim, gente Mas parece que eu tô no tríceps É mesmo Seria melhor Se você estivesse usando dois pezinhos Que você ia conseguir fazer mais aberto Você ia conseguir ativar A melhor grande dorsal aqui Então aqui a gente faz um pouquinho mais fechado Segurando o peso Quase igual a gente tava no chão Tá? Só que mudando Porque tá com o peso Tá fazendo um pouquinho mais fechadinho Se você sentir, como eu tava falando antes Dor no ombro fazendo isso Porque você joga o ombro pra trás Faz puxando na frente, tá? Que também é efetivo Você vai sentir um pouco mais de ombro Mas aí você desce Segurando Que aí você vai conseguir Ativar suas costas também, tá? Então Desci Empurrei Desce Empurrei Você sente o ombro aí? Aham Caramba, né? Mas é sentir ombro de trabalhar a musculatura, né? Meio das costas E ombros Isso É, aquela musculo tá ficando assim Já quase cansando Yes Até a Kiki quer fazer hoje, gente? Oi, filha Vem aqui, eu vou pegar você, Kiki Pra puxar aqui, ó Vem E... Caramba Isso que você não fez antes do Pilates, hein? Pois é Caramba Foi? Misericórdia A gente vai voltar e fazer aquela sequência de Pilates, tá? Aila, eu acho nada mais justo que você fazer agora Bora, a gente troca Vira pra cá, pra cá Tanto faz Vai lá Capricha E você, gente Vocês não parem, hein? Vai lá Tudo alongadinho Perna alongada Braços alongados Subiu e voltou Eu, particularmente, quando faço isso E agora, depois de fazer essa sequência Eu acho que você também deve estar sentindo mais ombro Você tá sentindo mais ombro, né? Um pouco, né? Você vai sentir mais ombro Você vai perceber que vai chegando no final Ombro e falar Ah, mas eu não vou subir Então é nessa hora Que você tem que falar Vou respirar Vou ir com calma Consciência corporal Chega embaixo Dá uma respirada Tá? E aí volta O pé do Léo não sai do chão Tá vendo? Assim ele consegue recrutar Desde aqui de cima, ó Tá? Até aqui embaixo Sabe perto do bumbum? Essa musculatura aqui E lembra no início que eu te falei Que esse treino ia te ajudar A melhorar seu agachamento? Não sei você Mas tem muita gente Que na hora de fazer o agachamento Quando tá já com um pouco mais de sobrecarga Começa a sentir aqui Essa parte Aí eu sempre falo pra vocês É normal sentir a lombar Por quê? A musculatura também tá trabalhando Mas pensa comigo Se você preparar Sua musculatura Pro treino É óbvio Que ela vai doer menos Ela vai cansar menos E aí você vai conseguir Se dedicar mais No treino de pernas Então tá tudo interligado Se essa musculatura Cansar muito rápido Seu treino de perna Não vai ser tão bom Agora Se essa musculatura Tiver preparada Seu treino de pernas Vai ficar ainda mais intenso Porque você vai conseguir Martelar mais aí Em cima da coxa Entendeu? E o próximo? O próximo é subir Segurar É Puxar O Léo antes falou assim pra mim Carol Faz isso com peso Eu falei Ah é só porque você quer né Tenta fazer com peso aí pra você ver Não dá nem pra tirar o peso do chão Eu vou manter o estilo Carol É Você não quer né Já pode? Vai Manda ver Tá valendo Ó e puxa Aqui Quase igual a gente fez Ah bonito Você tá descansando né Eu fiz só puxando e voltando direto Pode fazer só puxando Não tem uma descidinha Não tem Pra inspirar Não Fazer o movimento E ter relaxadinha Gente Se não desceu Você desceu Até o Álvaro percebeu tá Ela não desceu gente Você ficou só aqui? Eu fiquei Então a gente vai dar como opção Pras pessoas Descer E fazer o movimento completo Puxa A opção ele dá agora né Quando ele tá fazendo Primeiro assim a opção Segunda é como opção Vai lá Vou fazer junto tá gente Faça Vai Vou vir aqui Aperta Volta E desce Eu acho que eu fiz assim mesmo Eu acho que tem essa parte De relaxar um pouquinho Porque senão a lombar não vai aguentar E respirando Sobe Esmaga Alonga E desce Sobe Esmaga Alonga E respira Respira Esmaga Força esse braço Pra ele subir Porque vai começar Esquentar e doer um pouquinho Aperta ele pra manter lá em cima É Tá quase gente Esse é o trabalho que a gente quer Manda ver Se fosse pra ser fácil A gente tava assistindo sério Na televisão Foi Agora A parte mais muscular Pega seu pezinho Dá um passo pra frente De joelhos ainda E faz a remada Vai lá Ó Cotovelo pra cima e volta Puxei Voltei Vamos fazer um pico de contração Segurar um tempinho em cima Ó Segurei Voltei Segurei Voltei Mantém Esmaga 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 Volta Em cima e aperta Desce alongando Gente do céu Como pode Tá doendo também o trapézio Aqui ó Aqui ó Em cima E quando o treino já tá bom A Carol Deixa ainda melhor Adoro Deixa um pico de contração É pra dar aquela melhorada Eu ia falar Pior não É melhorada Uh Aperta Volta Ó Começou a incomodar o joelho de trás Põe o joelho no colchão né A gente foi meio né Aperta Volta Dá nem pra conversar gente Fala sério E a gente Eu vou confessar A gente pensou assim Vamos pensar numa sequência Que vai dar bom De fortalecimento das costas Aí pensamos Pensamos Vamos juntar dois aqui Do pilates Dois com pezinho Vambora Bora E no Deu melhor que eu imaginava Ah Quanto tempo falta Olha aí no timer Léo Dezoito segundos Que que é isso gente Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor Filha Chegou de novo Graças a Deus tem dois lados Não reclama Ai Troca a perna Se ajeita Vambora Puxa Alonga Paradinha lá em cima Volta nessa paradinha Você consegue sentir suas costas Sabe o que acontece Tem muita gente que vai assim Pá 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 Nem sente que tá trabalhando E acaba sentindo mais braço Pensa comigo Braço Uma musculatura menor Que Deltóide Bíceps Musculo menor Então acaba que se você não pensar E não se concentrar Você vai sentir só braço Então por isso eu quero a sua concentração total Pensando aqui ó Puxei Costas Voltei Braço tá aí ajudando tá Essa musculatura menor Tá aqui fazendo papel de ajudador Combinado? E o grandão aqui atrás De suas costas Trabalhando Então ó Pico de contração pra você sentir Alonga Se eu te contar Que tá na hora do almoço A gente tá gravando isso aqui na hora do almoço Cheiro É um cheiro de comida Bom demais Não tá? Ai que fominha que tá dando Vem ó Aperta Alonga Aperta E eu tô achando que a comida é da Didi Hein? É Sei não Vou te passar aqui toda feliz Hum Que cheiro bom De novo gente Quanto Léo Olha o câmera aí 20 segundos Ei Laia Repete Esmaga E volta Esmaga Volta Até o braço já tá começando Aquele daquela tremidinha Tá mesmo Bora 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 Mais um Yes Ai meu pai amado Último Ai Coloca o calcanhar A bunda no calcanhar Respira fundo aí Abdômen travado Vem Kira Vem Vem cá filha Fala oi pra todo mundo Piso lá em cima Piso lá em cima Ai dois lindos Vamos ver aqui Faz de cachorro na mão Vai Vamos lá gente Não tem a pique em casa Não dá Tadinho Léo Para Ai cara Tadinho Pior que ele gosta De participar Ponto Ponto Ah quer mais Não repito Esmaga Não repita Por favor gente E cuidado com o peso Por exemplo Esse aqui é meio liso né Léo Cuidado A mão as vezes sua E o peso escorrega Então só segura o peso Se pra você tiver realmente firme Tá E lembrando Você tem a opção de puxar na frente Mas puxando na frente Pra não ficar focado só no ombro Ai a consciência corporal Ela tem que ser maior ainda Você tem que focar mais ainda Nas costas pra conseguir pegar lá atrás Empurra Desce 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 E volta Desce lento Sem despencar Empurra Quero mais Desce Desce Quase gente Ai glória a Deus Aleluia Tava pensando Quanto tempo falta De costas Mais unidas Adoro Quase gente Ombro também pegando Nossa mãe Dez segundinhos Dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Para tudo Léo do céu Dezesseis minutos e meio De treino Ai Parece que foi infinito Menina do céu Gostou dessa mescla? Você viu que deu match Um pilates com uma musculação Pilates com treino mais muscular Acho que funcionou Nossa Léo derreteu Pois é Eu posso nem falar Estou aqui Deixa nos comentários Fala ai se você gostou desse treino Se você quer mais A gente pode trabalhar Outros grupos musculares assim E a gente pode pensar também Em outras formas Acrescentando um alongamento Que as vezes Ajuda Você a descer mais No agachamento A fazer um exercício de costas Com mais amplitude Enfim Tem muita coisa boa Que dá pra gente mesclar Coloca ai Me fala se você gosta Que a gente faz mais E que mais Léo? Curte o vídeo! Se você não curtiu Se inscreve no canal Que tem muita coisa boa aqui Esse treino Você pode combinar com outros Pode combinar com o de perna Com o cardio Vou deixar na lateral do vídeo pra você E a gente se vê na próxima aula Beijoca Um pé Adeu